Fala galera, estou aqui começando mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje vai ser um vídeo de react Eu vou reagir nada mais nada menos que o Thiago Reis, isso mesmo, ele acabou de postar um vídeo Capotando um carro novo no game, então vai ser top demais, bora ver como vai ser, beleza, esse vídeo E bora reagir junto com vocês né, mas antes galera eu quero que vocês deixem um like, se inscrevam no canal E fale quais tipos de vídeo que eu quero que eu traga aqui no canal ok Hoje a noite galera eu vou para a glória e se vocês querem ver em primeira mão o que vai acontecer lá Siga meu Instagram que lá vai aparecer tudo para vocês ok E o vídeo vai sair amanhã, como tem essa série já há muito tempo, eu sei que vocês gostam dessa série Então vai ser bem legal ok, hoje vai ser o último jogo antes do quadrigo lá final Então deixa de enrolação, bora para o vídeo Deixa eu diminuir aqui a câmera Bom, tá diminuída Tá bom o tamanho, bora lá Rapaziada, eu tô iniciando o vídeo com vocês Olha a tran biqueira do lugar que o Gui fez ouvir com a minha câmera Olha isso aqui mano, a câmera tá limpa Que merda? Bota devagarzinho Bota devagarzinho Bota devagarzinho que eu vou filmar Bota 4 a moda ativar Moda ativar, bota Olha isso aqui Caralho, que lugarzinho Eu acho que esse Fusquinha aí não passava aí não Olha que lameira da poxa E aí galera, comenta aí, você acha que esses Fusquinha conseguia passar aí sem ajuda da caminhonete? Ele tem roda de trilha ali, não sei se ele passa, mas que ele tem roda de trilha tem Mas é o Fusquinha, o Fusquinha é brabo, você sabe né Ele veio com a gaiolinha, moleque cara, é o seguinte, tá todo mundo aqui dentro, vocês vão me ajudar Apa Dá a pena, dá a pena, dá a pena Olha, é o seguinte, eu quero vocês verem a vida porque eu hoje eu vou capotar a gaiolinha da Gui, mano Vou capotar Vai segurar ela, vai capotar ela É, tem que ter uns dois segurando ele pro lado ali, eu saio com ela pro lado e vai capotar Fechou, mônica, então deixa muito like, vocês vão ver que a gente vai aprontar hoje E aí, a Gui, doido, ele vai capotar o carro arrumadinho, assim, arrumadinho Tipo, não precisa fazer reforma, né velho É fora, mas quem tem dinheiro é bom demais, né, pode fazer o que quiser Descendo o muro do barco Ah não, Thiago Acabei de falar isso agora, você vai botar o molequinho descendo o muro do barco Olha aí, velho Diga galera, se não dá um dó Capotar um carrinho desse tão bonitinho, olha aí, parece Parece uma bola com uma roda rodando Ai, que negócio bonitinho, velho Ai, ai, é foda O que é chamada de foguetinho, Gui? Foguetinho, agora ainda o nome dela é fuleca É uma gaiola que a galera pega um fusca, tá ligado? E basicamente transforma num carro pra fazer drips, pra fazer rali, pra fazer baguncinha A gente fez aqui agora, subi com o Gui, tudo bonitinho, mas eu queria dar uma volta sozinho Mas eu não quero nem subir, eu queria subir aqui, dar uma volta ali, tá ligado? Pegar na graminha, dar uma voltinha, só eu tirando uma pira, eu e meu irmão Eu acho que depois que a galera começar a andar de verdade Vai aparecer umas quatro galadas dessas em casa, porque é muito legal Faz tempo pra comprar isso? Tem, 10 mil reais Ah, não Não, não, não Dá 10 mil reais de um negocinho desse E não dava nem a pau Nem a pau Cara É que essa aqui foi um achado, tá ligado? Geralmente a galera vende, claro, uma muito mais forte, muito mais zera Mas é tipo, é 12, 10 mil Mas é prontinha já Prontinha já, daí não é nem formato de fusca, é outros formatos, tá ligado? Tipo, um canã Então você é igualzinho Canã? Por que que tá no calaco não? O que é canã, galera? Canã? O que é canã? Não sei não É que daí vai dar... Não, aí vai dar aquele bagulho lá com o... Tire isso atrás? Cara, pum É, ó, mesma coisa, galera, então é o seguinte Eu vou fazer hoje, então, o primeiro rolê com o fusquinha do Gui E ele liga até a luz, tá? E ele liga até a luz, tá? Vamos lá comigo Eu? Não, bota aqui atrás, meu irmão Cuidado que você capotar já era Aham Ah, eu nem te aviso, ele deu essa parada aqui Vai dar bagulho, é chique, Tec, vamos lá? Sim, vindo, ele já falou o que vai fazer com o carro E ninguém não percebeu, velho Oh, meu Deus Só, só, só em vídeo mesmo Ah, pelo menos o motor tá bom Tá bom, bateu, pegou, né? Mas vem comenta aí, galera Vocês teriam um carro desse, velho 10 mil reais de um negócio desse, velho Cê é doido, hein? Ah, esse dele, ó Vai, ó, vai devagar, já Mata a mão Tá com medo o quê, ó? Ele só meio ruim Aê, ó Mano, de verdade Dá vontade de comprar uma Legal, legal, galera Olha o seguinte Agora ela vai se afastar aqui Filma lá, Tec, ó Aqui atrás não dá pra ver mais nada Cheio de pedregulhos Olha lá, já era Já era Errou a máquina Nossa, Tec, agora vai dar uma driftada, hein? Não, agora vai ser legal Ah, legalzinho esse carro, eu gostei, velho Até eu comprava também, velho Deve ser pra investir mesmo Agora, só pra quem tem dinheiro mesmo Só 10 mil reais o negocinho tem esse Ai, tá com zero, zero, velho Vai lá Ai, velho Ai, velho É um pedaço de máquina Segure aí, quando eu desci Galera, ó, notem como ele vê Vai ser rapidão, vamos ver se nós dois conseguem Se não, eu chamo um não pra vir ajudar Fecha aí, fecha aí Vamos fingir que nós estamos andando Para rapidão e vamos tentar capotar Vai ser atolagem Meu Deus Ah, velho Tá bonitinho Ai, tô ficando tonto Ai, dona pedra Como que não vai capotar um carro em dois? Vamos ver se dá pelo menos A gente não tem como Vem Eu só entendi aqui Não é difícil não Sim, pedi pro Renan Vem, falei pro Gui que atolou Rapidinho Ele só vai vir Ajuda Ô, vem, vem, rapidão Vem, vem, vem Aí ele tá lá Vem, vem, vem Vai rápido Estragou? Estragou? Não consegue capotar pro outro lado? É pesado até por aí Ai, vai, não consegue É o powerlift fi O que? O que? Vai rápido Vai sem estragar, vai Ai, tem uma piga, minha mãe Não consegue mesmo É o powerbuilder Caiu tudo lá dentro Vai dar ruim esse negócio Brincada Olha isso aqui, mano Capotando E da ti mesmo que improvisar aqui Que ele tá vazando Vai lá, rápido, rápido Ajuda, ajuda Meu Deus 12 segundos Calma, calma, calma Ele tá doendo O guiador já saiu nada Só tira ele Tá fazendo gasolina Tchau, tchau, tchau Eu vou pegar o galão ali pra não Que isso? Tá louco Que isso? Ele só torceu o pé Pô, 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 mano Pô, cidado Que adrenalina, mano Sorte que eu tava fora Ai, cara Não colocou o galão O galão que tava lá O fogo? O fogo? É o fogo? É o fogo? Esse cara é o fogo É o fogo? É o fogo? Vai, força aí, galéminha Vamos virar Vamos virar Vamos virar Vamos virar E aí, o galão que tá segurando ele. Vai, vai. Segura, segura. Segura, segura. E aí, acabou. Quebrou o carro. Mano, eu bati nessa pedra aqui, ó. Olha aqui. Como é o violão aqui? Eu sento em cima da pedra. Olha aí, ó Pedro. Mano, ele passou e vem duas rodas? Mano, eu passei com duas rodas assim, ó. Tiago, você não tem sorte da sorte de ter, viado. O que? Como você não perdeu o braço, Tiago? Vai vir pra fora. Não, mas é por causa da proteção. Oi? Vai ter que colocar a caminhonete, não dá pra funcionar ele não. É perigoso pegar fogo, mano. Vai virar também. Ah, elétrica zero. Poxa, mano. Ó, aqui eu fiz o bagulho elétrico dele, aí pegar fogo. Ah, então, vixi, mano. Esperar secar, então. Esperar a gasolina secar. Tiago, mas você tá bem, mano? Não, dá na partida. Vê se quebrou, viu? É, não pega fogo não. Não dá nada, não. Quebraram aí. Não dá pra ligar agora. Quebraram o quê também, né? Ah, não. Aí não. Aí ele estrapolou, né? Ai, mano. Quebraram, né? Bati em toda a cabeça. Vamos pro hospital. Imagina se eu tô junto? Fala, meu Teco. O Teco assustou na hora. Sorte eu não tava dentro. Eu quero ver essa gravação. Depois eu vou... Mano, você tem que ver, velho. Viado, solta as minhas 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 minhas. Eu não quebrou nada demais. Eu pensei que tinha quebrado o eixo, mano, na hora que eu fiquei tombado. Eu achei que ia quebrar a roda também, pelo barulho. Nossa, o solfaga é louco, mano. Não, mano. Tô lá na roda, ela tava fazendo drift, mano. Se você ver, é o drift. Eu vou gravar com o celular. Quem tá com o celular aí? Vou mostrar o que tem que ser, agora. Mano, você tem que ver o bagulho, velho. Mano, mas foi legal. Nossa, eu falo um pouquinho ontem. Mas, tá bem que você tá bem, mano. Ô, Gabi. Oi. Vamos conversar com meu pai de colocar uma porta aqui, mano. Tem que colocar aquela... É mesmo? Carro sem porta é osso também, né, velho? É, mano. Tem que colocar assim, tá, viado? Que ótimo. Vai lá pra você, ó. Mano, que medo, tio. Você tá se machucado. Deixa eu ver, viado. Eu quero ver. Você sabe por que eu não caí pra fora do cusco? Porque até soltou lá, ó. Mais, ó. Segurei lá, ó. Segurei. Porque eu achei que ela ia fazer isso aqui, ó. A cabeça do Tekro bateu na sua? Ele já tava fora. Rapaz de céu. Eu ia falar que era isso que tinha de balancear? E aí? Ninguém nem imagina que foi trollado. Não, vou te mostrar. Se liga. Ó, galera. Tô gravando aqui. Vou colocar um pouquinho. Meu, viu o motor... Não, tava driftando. Olha lá, ele desceu bem na hora, ó. Não, ó. Vou gravar assim, ó. Ó, olha os drift que eu tava fazendo, mano. Tava 160, mano. Olha isso. É, sim. Não, eu fico olhando. Ó, olha que bonitinho, mano. Ó, fiquei girando aí, tá vendo? Ó, tô me girando um tempo. Um passo pra frente, Tekro. Passo pra frente, pode passar. Mais, mais, pode deixar. A hora que eu falo, a hora que eu falo, você aperta a play. Pode deixar, pode deixar. Mais, mais. Pode deixar, pode deixar. Aí. Ah, velho. Vocês capotaram a boca, tá aí? Aqui, né, aí? Aqui aqui. Eu vou plejar, ó. Aqui ó. Aqui ó,acho"; Aqui ó, cá� muchbek, ó. Putz,점. Que sangue da noi. Ó, parasites. Eu tô rindo demais, velho. Eu amo esses caras aí. Vai ser legal, viado. De boa, capotamos o carro, mano. Viado, eu não acredito. Mano, foi mal, viado. Eu precisava fazer, sabe por quê? Você tava com tanto... Eu tava me divertindo um monte. O Thiago pensou assim, viado, que tá sorrindo muito. Eu vou destruir com a vida dele. Não, agora você desce. Não, não, não vou fazer nada. Você desce e eu quero roletar com o meu carro agora. Vamos ver se vai pegar. Eu vou ver se vai pegar. Ah, barra. Bum! É só apertar o botão. Para, 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 para! Não, não, não. Serera, serera. Afogou. Olha a fumação cena. Que faiu no carro. Eita, merda! Carrocederoso. Não, não, não é? Não, não é. Não, não é. Não, não. É nada, mano. Virou. Zera, filho. Deixa eu ver se tá bom. Deixa eu ver se tá bom. Receba. Deixa eu ver se tá bom. Virou um fumacê Ah, tá de boa o carro Ah, tá de boa o carro Falei a vocês, galera Fusquinha é brabo, velho É top Aí, depois o povo fala que é alienígena que faz as marcações Ó, montei de gelo que eu fui Olha, tá de boa o carro O óleo desce tudo pro pistão Sobe tudo pro pistão Até se o óleo queimar ali É, mas isso acontece com o Tiger O óleo é difícil Só se ele subir muito, né? Pra dar calça hidráulica com óleo mesmo Não dá, não é difícil? Não dá com óleo não O óleo sobe até ali na ponta O Tiger até é refrigerante Enfim, galera Foi só uma trollajinha mesmo Vocês tão pedindo trollagem Vocês tão, né? Já subiu um monte de novo Ah, então tá zero Galera, não é isso Esse foi o vídeo Ah, mano Legalzinho, velho Gostei do Fusquinha, velho Mas Ó, tem seis mil aí É mais dez mil reais É muito caro, velho Só pra quem tem dinheiro mesmo Não tem o que fazer com o dinheiro, né? Verdade Mas é assim, meu, galera E aí, galera Se vocês gostaram desse vídeo Onde eu ri demais, velho Gostei demais, velho Se inscreva no canal Deixa o like E bora para o próximo vídeo, ok? Valeu e fui